Você está em crise? Quem sabe por uma razão ou outra? Talvez outra causa que eu não tenha apontado aqui, embora creio eu que essas três causas são uma espécie de síntese de todas as causas de crises na nossa vida. Você está passando por uma crise aguda na sua vida? Talvez uma enfermidade, a perda de um ente querido, relativa à perda, como eu disse, mas talvez a situação do nosso tempo, o mal-estar da nossa época, a dispensa vazia. O desafio que eu faço para você é olhe para a ação soberana de Deus. Olhe para a ação soberana de Deus. Não se esqueça, Deus está sentado no seu trono. Ele reina sobre tudo e sobre todas as coisas. É Ele quem estabelece o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Muda o tempo e as estações. Ele é o soberano Senhor. Deus na nossa vida. Senhor nosso. Criador do céu e da terra. Nenhuma molécula corre livre, como disse o teólogo, nesse universo. Deus é Deus. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Creia nisso. Olhe para isso. Segunda aplicação. Não desanime. Não desanime. Ouça o Espírito Santo, que fala através da sua palavra. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer para você. Faça como Noemi esteja com ouvidos atentos. Terceira aplicação. Não se torne uma pessoa azeda. Uma pessoa ranzinza. Construa pontes de amizade na sua vida. Seja nos momentos de crise ou nos momentos mais tranquilos. construa pontes de amizade com boas palavras, palavras doces, palavras que edificam, palavras que transmitam graça. Seja amável com aqueles que estão à sua volta. Conquiste as pessoas pelo seu jeito amável de ser. E a quarta aplicação. Pregue o evangelho de Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que veio trazer, saciar a fome existencial do nosso coração, da nossa vida, do nosso ser. Ele é o pão que desce dos céus. Fale de Jesus. Creia em Jesus. Pregue. Faça discípulos do Senhor Jesus. Em todo o tempo. Pregue o evangelho de Jesus Cristo. Eu costumo dizer que é no momento da crise, das lutas e das dificuldades que a verdadeira fé se produz no nosso coração. Porque a fé que nasce na diversidade, ela tem o caráter de ser profunda. Que Deus nos abençoe. Que Deus cuide de você. Se ele te livrar da crise, amém. Glória a Deus. Se não, aprenda a viver com o Noemi Kouti, como essa história tão cativa pra todos nós.